Bem-vindos ao primeiro vídeo de primeira leitura do capítulo 1048 de One Piece. O canal ficou meio parado aqui essa semana, mas estamos de volta aqui, conforme foi voltando os capítulos dos mangás da Shonen Jump. E sem mais delongas, já vamos começar logo aqui o capítulo. Mais um de qualquer coisa, como sempre, deixa aí o seu like. E se inscreva no canal pra gente bater a meta de 2 mil inscritos. Acontei com a sua inscrição, beleza? E agora, gente, não é possível que nesse capítulo o Luffy não vai derrotar o Kaido. Essa luta ainda vai continuar. Assim, se continuar, aí eu vou dizer que tá estendendo demais, viu? Acho que tá na hora mesmo. Assim, esse título aí dá a entender que, sei lá, pode ser o fim do sofrimento de One, né? Pode realmente simbolizar aí o fim do Kaido. Então, tô realmente acreditando que o Kaido vai ser derrotado aqui nesse capítulo mesmo. Mas vamos ver, né? Aqui é a historinha de capa da Germa. Ah, o Diário de Bordo Insensível da Germa Double Six, volume 10. Parece que a Germa veio para Chocolate Town. Ah, no caso o Itiji e a Reijo. Resgatar os irmãos, né? Tá bom. A gente sabe que em algum momento o Yonji e o Niji vão ser resgatados mesmo. Beleza. Primeira página. Olha aí, gente. Não é possível que esse Muhan bem ainda vai derrotar o Kaido. Pelo amor de Deus. Ah, eu tinha esquecido dessa missão do Momonosuke. Ele vai ter que empurrar Onigashima para o Luffy não destruir Onigashima e matar todo mundo. Ok. É tirar Onigashima do caminho. Luffy, espera. Isso não pode ser feito. Impossi... Eu sei que você vai encontrar um caminho para reviver o clã Kozuki no futuro. Aqui devem ser as palavras da mãe dele. Tá, ele tá dando uma cabeçada aqui na ilha. Não sei do que que isso vai... Não vai... Não sei do que que isso vai adiantar, né? Ele vai ter que criar nuvens para poder empurrar esse negócio. Beleza. Agora voltando para o confronto entre Luffy e Kaido. Ok. O Kaido tá dizendo... Muito bem. Vou te encarar com tudo. O que isso quer dizer? Que ele não tinha mostrado tudo ainda. Ele ainda tem o poder escondido. Sei lá. Alguma transformação. O Chopper, por exemplo, tem várias transformações, né? Será que o Kaido tem uma outra transformação ainda da forma híbrida? Que a gente achava que era mais poderosa? Não. Acho que não, né? Acho que isso aí pode ser até um erro de tradução. Enfim. Muito bem. Vou te encarar com tudo. Você sabia disso, Chapéu de Padre? O herói deste país foi queimado até a morte, 20 anos atrás. Agora ele vai querer queimar o Luffy também. Ele tá esbaforando aqui pela boca. Que pô... Era uma nova forma. É... Meu Deus, gente. Realmente era uma nova forma. Puta que pariu. Kaenryu Daiko. O que é isso? O que significa? É... De grande dragão de fogo flamejante. Foneticamente soa como Kanedaiko, o tambor flamejante. Um clássico conto Hakugou. Ah, no caso não é nenhuma nova forma parecida com a do Chopin, né? Tipo, uma nova transformação da fruta dele. É um poder mesmo aí que ele taca fogo em si mesmo. Beleza. Será que isso foi o despertar da fruta do Kaido? Ou é só um poder que ele... Deu um jeito de criar aí, tipo... O Gear 2nd, o Gear 3rd, o Gear 4th do Luffy? Acho que não, né? Senão ele teria dito que é o despertar. Ele não falou nada sobre isso, né? Então ele realmente só se cobriu em fogo mesmo. Tá bom. Esta tem sido uma terra sem lei desde então. Eles estiveram esperando todo esse tempo pelo aparecimento de seus salvadores. Ah... A gente tá achando esse negócio meio que tem alguma coisa em cima da cabeça do Kaido. Será que é o Kaido de verdade? Tudo isso aqui é só feito de fogo? Então ele não necessariamente se cobriu de fogo. Ele criou um dragão maior ainda de fogo? Tipo, um Megazord dragão? Tá um pouco confuso aqui, né? Mas acho que é isso mesmo. Vamos ver nos próximos quadrinhos, né? Aqui o Luffy tentou tocar, mas tá muito quente. Não se preocupe, está tudo bem em ir embora. Eu te garanto que não vou correr. Depois de tudo, sua mão direita não desabou. Porque eu vou derretê-la. Gente, como é que o Luffy vai socar isso? A não ser que ele soque sem ter que encostar, né? Pode fazer isso usando o hack do rei. Eu nem preciso de hack do rei. Pessoas que só tem o hack do armamento também conseguem golpear sem encostar, né? Tipo, o Ryogoro consegue fazer isso. Vamos ver aqui. Passar de página. Outra página dupla. Como se eu fosse deixar você me derreter. Gomu Gomu no. Aí o Kaido também tá preparando o golpe dele. Aí vem uns flashbacks aqui. Ó, vocês chamam essa forma de hack. Mas no país de Wano, a chamamos de Ryuô. Gente, tá parecendo aquela fala do episódio 1015, que ainda veio... Também veio um flashback do Ryogoro falando isso. Acho que o Odo aí deve ter pegado a inspiração do anime, hein? Aí, o anime influenciou no mangá. O vovô me ensinou a te bater sem tocar. Aí, exatamente como eu falei. Vou mandar você o direto para o Quinto dos Infernos. Gomu Gomu no Bajirang. Bairang? Bairang Gan. É, aqui vamos ver aqui a nota, né? Pra explicar direitinho. Referência Bairang Bali Hanuman. O deus macaco hindu. Potencialmente a inspiração para Sun Wokong. O Kanji significa rei macaco. Tá. Beleza, então os golpes se encontraram. Ah, voltou lá pra dentro. Ô, meu Deus do céu. Por favor, tem... Pare de... Flashback, flashback. Acho que a gente não tinha visto exatamente esse flashback, né, pessoal? Essa parte aqui do Kaido e do Orochi. É... Assim, interagindo aqui com o povo. É novidade. A gente não tinha visto essa parte do flashback. Aqui, o Orochi. Não hesitem a atirar em nenhum verme, que os desafiar o seu Shogun. Aqui, os Piratas das Feras. E a esposa do Oden. Foi confirmada morta na cidade de Bakura. Ninguém mais foi visto fugindo das ruínas do castelo. O clã Kozuki está oficialmente morto. Agora chegou a hora de vocês, Damios, escolherem. Irão nos ajudar a inaugurar o novo país de Wano? Ou tentarão... A guerra? A resposta é óbvia. Aqui, alguns... Epa. Epa. Gente, olha esses... Esses... Daimios aqui. Ó, esse cara aqui parece aquele... Aquele... É... Number. Esse outro aqui também parece aquele Number, né? Ah, acho que eles são justamente... Ah, são eles, pessoal. No caso, são aqueles samurais que estavam com a Yamato, né? E provavelmente eles também foram transformados em Numbers, né? Na verdade, por enquanto, isso é só uma teoria, né? De que eles foram transformados em Numbers. Mas provavelmente foram. Eu não consegui ligar uma coisa com a outra, assim, de cara. Mas agora eu já reconheci. Beleza. Beleza, a gente já viu isso aqui demais. Pelo amor de Deus, gente. Volta pra luta, meu Deus. Acho que no anime, gente, esse flashback é que vai ficar mais emocionante do que tá no mangá. Porque vai ter trilha sonora, vai ter... Provavelmente vai ser uma puta direção, igual foi no 1015, né? Episódio de 1015. Mas no mangá pra mim tá só... É... Estendendo demais. Pra gente enchendo linguiça. Bota logo essa porra desse golpe final, né? Meu Deus do céu. Aqui o Orochi. É gufafafaf... Gu... Gufu... Ah, pô, essa risada dele. É muhahaha. Que galera fraca. Seria um insulto chamar qualquer um de vocês de samurai. Maldição. Se aquele idiota não tivesse o apoio do Kaido... Silêncio. Orochi tem ouvidos por toda parte. As forças do Kaido podem ir atrás de você. Não, deu outra página de flashback. Tá contando tudo o que aconteceu nesses 20 anos. Ah, pra ir na última página... Ser o encerramento desses 20 anos de sofrimento. Beleza. Tá bom. Tá bom. Ó, gente. Ó, gente. Uma corda aqui numa árvore. Gente se matando. Ah, deve ter tido muita gente que se matou, né? Deve ter tido muita gente que se matou. Porque às vezes se não se matasse, morreria de fome. Então, realmente é... Aqui, temos que ser pacientes. Será um longo inverno, mas temos que acreditar nas palavras da Toki-sama. Olha esses idiotas famintos, Kaido. Eles comerão os restos das esmais defeituosas. É isso. Vamos fazer o resto com o resto da cidade de Ebi-su. Suas barrigas ficarão vazias e seus amados continuarão a desmaiar. Mas eles não poderão fazer nada além de sorrir e nunca irão parar de rir. Beleza, a gente já sabe que o Orochi é mau e filho da puta. Beleza. É o destino perfeito para as pestes deste país. Vixe, voltou presente. Ó, agora o Orochi vai morrer. Caralho. Gente, que diabo de forma é essa do Orochi? Ele tá pegando fogo também? Ah, sim. É porque ele tava pegando fogo realmente. Ah, agora ele conseguiu soltar. Não é igual ao poder do Kaido não, gente. É só porque ele tava pegando fogo mesmo. Aqui, sua desgraçada com o Murasaki. Gufu, hahaha. Eu vou te levar comigo. Você não deveria ter subestimado a ira do clã Kurosumi. Eu vou te levar para o inferno. Poderíamos beber juntos lá embaixo. Opa, essa espada bem aqui eu acho que sei de quem é. Porque na página inicial do Alpex tinha o Denjiro, né? O Denjiro vai salvar a vida da Ryori agora. Igual ele já fez uma vez, né? Quando fingiu matar ela. Hora da carnificina de Gozaro. Pronto. Cortou a única cabeça que restava. Tanto é que ele se transformou, mas as outras cabeças não estão aí, né? Então realmente precisava cortar todas as outras. No caso tinha que cortar todas as cabeças para ele morrer de vez. É por isso que ele não tinha morrido ainda. É, agora foi, gente. Agora essa foi a morte definitiva do Orochi. Acabou nem sendo assim uma morte por fogo, né? O Denjiro fez o favor de cortar a cabeça dele. Ele devia ter deixado esse porra queimar. Pronto. Agora finalmente o desejo do país de Wano para se concretizar. Aqui no balãozinho. Orochi morto. Wano liberta. Agora só faltou Kaido. É, mas vai continuar aqui na próxima página só para mostrar o golpe final, gente. Sinceramente eu acho esse tanto de flashback que mostrou nesse capítulo um pouco desnecessário porque a gente já sabe tudo o que aconteceu. Mas acho que o Orochi quis fazer isso para... Para... Sei lá. Para ficar um pouco mais dramático. Todo esse desfecho do... Do sofrimento do país de Wano, né? Mas ainda não é o desfecho total. Ainda falta o Kaido. A gente vai ver isso no próximo capítulo. Espero que não seja assim mais flashback que mostre assim sem enrolação mesmo. Porque acho que já está estendendo demais um pouquinho essa luta aí. É, Luffy vs Kaido. Já estou doido para que acabe logo e para ver o que vai se desenrolar depois, né pessoal? Porque a gente tem nossas teorias do que pode acontecer depois. Vai ser simplesmente Luffy adaptando o Kaido e depois acabou? Eu ainda acho que a Big Man pode voltar. Ainda tem aquela teoria de que o Barba Negra pode aparecer bem aí para poder roubar a fruta do dragão. Para ficar com uma terceira fruta, né? Porque ainda tem uma teoria, né? De que ele tem... Que ele pode comer mais uma fruta. Ele pegaria do dragão porque é uma das zonas mais poderosas, né? Enfim... É, então o que interessa para a gente mesmo vai estar no próximo capítulo. Esse aí. Pois é para a gente ver o fim do Orochi. Queria ter visto ele sofrer mais. Enfim, deixe aí nos comentários tudo o que você achou desse capítulo. E o que você acha que vai acontecer nos próximos. E compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de One Piece. Porque ajuda muito quando vocês compartilham. E eu fico muito grato, beleza? Então tchau, um beijo. Até a próxima.